2, 3, pick it up, yeah! Ele, ele, ele! Elegigou cidade encantada, elegigou sua majestade real Araquedo, ritual do cantum blé, rezauda em cidade de quieto Isabel Querido vingou-se o homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos férios Os vassalos ficaram sem pastoral, minha flora não brotava mais As mulheres ficaram estérias, a mão do seu sexo não se afirará jamais Ele, onde será cumprida por todos os seus negros homens Em comunhão com Deus Ele, ele, ele! Ele, ele é de bom zeluz Ele, 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 ele! Ele, ele, ele! Ele, ele! Ele, ele, ele! Ele, ele, ele! Elege, vou, elege, vou, elege, vou Elege, vou, cidade para aceitar, elege, vou Cidade renuncie, elege, vou Cidade para aceitar, elege, vou Cidade renuncie, elege, vou Cidade para, vou, cidade para, vou Cidade para, 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 para Ele, 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 ele Música Ele é tipo, ele é tipo, ele é tipo, ele, 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 ele Ele, ele, ele é gibo, ele é gibo, ele é gibo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da venga, 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 la, la, la Da venga, 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 continua a bailar O ritmo da noite, la, la, la O ritmo da noite se pone sensual Um paraíso com esperança Uma balança contigo a bailar Um paraíso que me acerca Dame tu boca para pensar Hey, give me one more time El tazaco duro left to right, yo You know the sign Venga mamita, let's start the show, no We got a girl, we go Playa espera to run the show, no We got a girl, we go Tu palma del samba del suizo loco We son muy locos, bailar Muy loca, 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 la, la Muy loca, 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 tú aquí va a bailar Muy loca, 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 la, la Muy loca, 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 tú aquí va a bailar Muy loca, 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 la, la Muy loca, 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 tú aquí va a bailar O ritmo da noite O ritmo da noite se pode ser O ritmo da noite O ritmo da noite Oh nana, look what you done started Oh nana, why you gotta act so naughty Oh nana, what's been all this cash Oh nana, why you keep shaking that ass Oh nana, put your hands in the air, you're fucking tonight Oh nana, keep your hands in the air, you're popping tonight Oh, na, 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 oh, na, 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 na Everybody say like Oh, na, 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 oh, na, 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 na Everybody say like I'm the nigga that you like it I'm the nigga that you like it Oh, yeah, I found you the hair, yeah Little broke niggas in the past, yeah Oh, yeah, girl, you had good, but I could give you better I'll have you thinking about forever I'ma make you say Oh, na, na, na Look what you done started Oh, na, na, oh, na, na You gotta act so loud and actin' up Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.